Eu sou a deputada Rita Matias, é deputada do Partido Chega. Gostava que tu explicasses a posição do Chega que votou contra esta proposta ontem no Parlamento. Muito bom dia aos ouvintes, muito obrigada também pelo convite a juntar-me outra vez aqui ao vosso fórum. A posição do Chega foi clara, votámos contra esta proposta porque representa uma perda de remuneração e no fundo representa mais um obstáculo no acesso ao emprego das mulheres. Sabemos que as mulheres já são amplamente discriminadas em virtude de engravidarem ou de serem mães e adicionar este fator, pela circunstância da mulher menstruar, consideramos que é aumentar as situações de discriminação. Não desconsideramos que há situações incapacitantes, sabemos que as mulheres podem pedir atestados e podem apresentá-los nas entidades patronais, mas tememos por propostas deste género que acabam por penalizar duplamente a mulher. E importa dizer que as mulheres enfrentam vários desafios e que ainda há uma grande desigualdade e esta proposta não minimiza as desigualdades que precisam de ser verdadeiramente minimizadas. Referimos hoje em plumário que as mulheres recebem cerca de menos de 200 euros do que os homens anualmente. Sabemos que as mulheres têm contratos mais precários. Isto traduzido em números quer dizer que por cada 1 euro que um homem ganha, uma mulher recebe apenas 84 cêntimos. E, portanto, estas propostas apenas aumentam este fosso salarial que existe entre homens e mulheres e o que se pretende é exatamente o oposto. E se a proposta contemplasse o pagamento, ou na eventualidade surgir uma nova proposta numa destas sessões legislativas, contemplasse o pagamento desses 2, 3 dias em que a mulher faltaria ao trabalho, os 2 ou 3 dias dessa licença, isso poderia levar o PAN a mudar de opinião? Isto poderia levar o Chega a reconsiderar o PAN. Peço desculpa, o Chega a reconsiderar a proposta. Sim, achamos que é preciso um debate amplo e, acima de tudo, ter muito cuidado com as generalizações, porque sabemos que quando generalizamos prejudicamos o todo. O que eu necessito com mulher pode não ser o que outra mulher necessita e, portanto, nós estamos dispostos a apoiar medidas que, em primeiro lugar, não sejam indiscriminadas, depois que não representem perdas de remuneração. Por outro lado, que garantam também mecanismos de controle para prevenir falsas situações e, por outro lado ainda, que garanta que esta lei não seja apenas uma lei que não passa do papel, não é? Portanto, que as mulheres que de facto necessitem nunca fiquem impedidas de aceder a este tipo de apoio. E esta lei, na vossa análise, tem mais problemas que vantagens, mais contras do que perós? Neste momento, sim. Agradeço à deputada Rita Matias por nos explicar também a posição do partido Chega sobre esta questão.